Será que a catuaba realmente é um afrodisíaco? Rapidinha do MHM! Você provavelmente conhece a bebida que caiu no gosto da galera, anda muito em porta de faculdade e que virou o hit do carnaval. É a catuaba. Ela normalmente é tomada gelada ou com pedras de gelo e muitas pessoas já falaram dos poderes afrodisíacos da bebida. Mas será que ela realmente aumenta a libido? A catuaba é uma bebida 100% brasileira formulada com compostos de folhas, caules e raiz de plantas que, de uma maneira genérica, é chamada de catuaba. Mas aí você se pergunta, catuaba não é vinho? Você não está errado. A bebida mais comum, a poderosa selvagem, ela tem de seus compostos a catuaba, o vinho tinto doce, o guaraná e a marapuana. Ou seja, ela tem um composto energético, o guaraná, além de dois outros que têm potenciais afrodisíacos. A catuaba e a marapuana. O Instituto de Sexologia de Paris estudou a marapuana nos anos 80. Eles fizeram pesquisas com 2 mil homens e durante 10 dias eles usaram o composto marapuana para ver os efeitos. O resultado foi 60% de melhora na libido dos pacientes. Há muitos séculos, os índios tupis usavam a catuaba para aumentar a habilidade na hora H. Estudos feitos em animais comprovavam que a catuaba vasodilatava o pênis dos animais, assim como funcionava no Viagra. Além disso, a catuaba age na serotonina e na dopamina, como um estimulante físico. Porém, pesquisas posteriores afirmaram que a catuaba pode até agir como estimulante, mas não tem a força de atuar como um atiçador sexual. Ainda que os efeitos realmente aconteçam, é preciso que você beba com moderação, porque senão, além de você não ganhar fama, vai passar vergonha. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Valeu!